Tudo sobre o esporte brasileiro, agora no Arena Brasil. Bom dia, Dítimo. Bom dia, Goretti, torcida piauiense. E vamos começar com autos. É o time piauiense na Série C do Campeonato Brasileiro, em preparação para o próximo jogo. Antes do treino desta quarta-feira, teve muita conversa a portas fechadas, que contou, inclusive, com a presença do presidente do clube, Varton Lacerda. O objetivo? Afinar a equipe para o desafio da próxima segunda-feira. Com mais tempo para ajuste de detalhes com o time, o técnico Sérgio Soares promete uma partida intensa e com muita velocidade. De muita intensidade, de muita velocidade, vai ser um comportamento do autos, vai ser muito em cima disso. Claro, cada jogo você se atentar ao adversário também, ver o que o adversário tem de qualidade, o adversário que você pode explorar, de caso de deficiência do adversário. Mas o mais importante é que a gente tenha um jeito de jogar e coloque esse jeito de jogar aqui em Teresina, fora de casa, e que o autos tenha aí um jogo de imposição, que faça valer dentro da competição. Sérgio Soares também avaliou a novidade da vez, o Wesley de Jesus Correia, o Lele, meia atacante de 33 anos que passa a integrar a equipe piauiense. É um jogador que a gente usa na bola, é malandro, sabe jogar, não sente pressão, e a gente entende que no momento importante que a gente vai trabalhar para chegarmos, que vai ser jogos pesados, jogos de casa cheia, o Lele é um jogador que não vai sentir porque está acostumado a jogar em estádios lotados de jogos importantes. Natural de Diadema, São Paulo, o atleta já trabalhou com Sérgio Soares em 2016 no Ceará. Para o jogo de segunda-feira, Lele disse que está totalmente regularizado e à disposição do treinador para entrar em campo e mostrar que veio. Estou regularizado, mas enturmado com a galera. Até o próximo jogo tenho uma semana, estou tendo uma semana de trabalho, então estou à disposição, estou à disposição, depende só do Sérgio Soares, o tempo que ele precisar eu vou estar à disposição para poder ajudar. Joga fora de casa, mas com a aposta, claro, de mais uma vitória, né? Exatamente. Vamos conferir então aqui o jogo do Autos, aí está. É a Série C, o jogo vai ser segunda inicialmente, seria no domingo. Agora vai ser segunda-feira, 8 horas da noite, em Aparecida de Goiânia, contra o Aparecidense. Série D do brasileiro. Olha aí a Série D do brasileiro, também vem jogos aí. O Maranhão vai receber o Parnaíba, o jogo é exatamente sábado, às 16 horas. Já da leração do Parnaíba, Goiânia, vai viajar hoje às 11 horas da manhã. Tem uma informação lá de Parnaíba de que a viagem é hoje, 11 horas para haver tempo de descanso, de repouso para o time enfrentar o Maranhão. E vamos ter o jogo do Fluminense também. Fluminense e Cordinho. É outro confronto de piauiense e maranhenses. Esse aí será domingo, 15h30, em Pedro II. Temos dois jogos, então, aí entre os piauienses e os maranhenses. Mais alguma, Tidium? Informações aqui do campeonato da Copa Libertadores da América, futebol brasileiro. O Flamengo empatou no Chile por 1x1. O Corinthians empatou na Argentina de 0x0. O Palmeiras ganhou de 3x0 no Paraguai. E na Copa Sul-Americana, o Fortaleza fez bonito. Ontem à noite, na capital cearense, Fortaleza 3x2, no São Lourenço da Argentina. Vai bem o Fortaleza. E o Ceará, na Série B, foi jogar no Paraná. E derrotou o Londrina, em Londrina, 3x1. Ceará, então, fazendo bonito. Bonito. Futebol cearense está uma beleza. Bonito de ver. É isso, Tidium? É isso aí. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez, Tidium. Trazendo as informações do esporte, né, aqui no estado do Piauí, também nacionalmente.